A gente não sabe o que acabei de fazer Enrolando aqui os programas, beleza? Tava gravando essa aula Em maria mesmo apertei no raio no PDF Só que no PDF não tinha nada, só o programa aberto Não tinha arquivo, não sabe? Aí só que aconteceu, gravei a aula inteira Eu não tinha nada pra gravar Até gravar tudo de novo, beleza? Felicidade Vamos lá E vamos que vamos Que beleza A vida Fazer o que? Uma outra vez E não vamos nós Quase um minuto pra nós ler Chega né? É, é isso Nós iremos falar novamente sobre canto Porque a música A música da Idade Média Era em sua maior parte vocal Mais pra frente é que ela começou a entrar no instrumento Eu não falei isso da outra vez Mas tá valendo Vamos lá O desenvolvimento artístico e musical Na Idade Média se dá em função da religião Lembra que nós falamos na última aula né? Até falei o Notas Falei sobre o notas Para definição de cultura da editora Realizações Muito interessante o livro Se vocês tiverem realmente Curiosidade de saber sobre todas essas questões De como a religião influencia a cultura Dá uma olhada lá Não lembro o nome do autor Não lembro o nome do autor Mas eu lembro que ele foi Nobel em literatura Então isso deve significar alguma coisa Para a turma que adora Então lá Qual era o tipo de cantos que tinham nessa época Na Idade Média? Nós tínhamos antifonias Hymnodias Salmodias Seqüências Cantochão Volta Isso Preste atenção Algumas dessas palavras Pronunciem ela Pronunciem ela Fala aí ó Antifonia Antifonas Desculpa Antifonas É o que deu antifonia Hymnodias Salmodias Tropos Seqüências Cantochão Hymnodias Hymnodias Ou algo muito similar Nós vimos Mamanha Não tá capando Eu nunca consigo fazer isso direito Gente, é uma dificuldade Vocês não tem ideia Como é que é rabiscar com o mouse Alguns tem Isso aqui Nós vimos algo sobre isso Ou similar a isso Palavra né Hino né Só falando de hinos Nós vimos Nós vimos algo sobre isso Na música grega Lembra É preciso associar as coisas Para Para dar continuidade Para não ficar tudo perdido As coisas não são soltas Tudo É Continuação uma da outra Tá então Se hoje o pessoal resolve Fazer arte É Enfim É Colocar Objeto sagrado Em lugar indevido Realmente isso veio de algum lugar Claro que não veio de idade média Mas enfim Veio de algum lugar Mas nós vamos chegar lá Nós vamos chegar lá Nós vamos Um dado momento aí Nós vamos Entrar nessa parte da história da arte Tá E vai falar sobre Sobre isso Isso tudo Tropos Olha isso não Tropos parece latino Mas do jeito que tá aqui Não é que é para a pronúncia que eu tô fazendo Talvez eu esteja pronunciando errado Mas pelo que eu lembro de estudar em grego Esse Isso pode ser grego Pode ter Origem grega Então vamos 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 que vamos Não existia na Idade Média Maneiras precisas para registrar a música Tá E como na antiguidade Mas O ensino era oral Transmitido né De geração em geração Né Boca a boca Né Acabava que algumas melodias se perdiam Ok Então para evitar Que isso acontecia Que isso acontecia É em 590 O Papa Gregório I Ele tentou Preservar essas melodias Lembrando que ó Gregório Canto gregoriano Canto gregoriano Canto gregoriano Canto gregoriano Canto gregoriano Canto gregoriano Canto do Papa Gregório Ok É isso Gregório Papa Gregório I Canto gregoriano Gregoriano, Gregoriano, do Gregório, ok? É isso. Então, o que o Papa Gregório fez? Ele procurou fazer uma criação de acervo, né? Ele criou uma biblioteca de música, grosso modo, montou uma biblioteca de música para guardar esses hinos. Ele fundou a escola de música, olha que beleza, mais uma coisa horrorosa que a Igreja Católica fez. Ela criou uma escola de música, criou uma biblioteca de música também, meu Deus, que coisa horrível. E enviou os monges para ensinar música, ele mandou professores de música pela Europa. Ai, que saudade que eu tenho dessa época. Ai, como era bonito, o povo, olha lá, aquelas roupinhas. Ai, as roupinhas do povo, olha, que beleza. São os monges, né, cantando. Se a gente for parar para pensar, hoje seriam franciscanos, mas eu francamente não sei. Não lembro se era só os franciscanos que usam esse corte de cabelo, ou se tinha outras ordens. Francamente, eu não lembro. Mas, enfim, são monges, cantores. Muito bonitinho. Essa imagem eu achei bem fofinha. Para facilitar, os monges usavam as neumas. Facilitar o quê? O ensino da música. As neumas eram sinais gráficos, né? Eles eram alguns traços que ficavam em cima das palavras, como a gente viu. Isso também já acontecia lá na Grécia Antiga. Tinha algumas músicas que tinham uns traços em cima das palavras para indicar a direção, né? A melodia, o contorno melódico. E foi esse trabalho... Meu Deus, parecia até uma buzina. Que coisa engraçada. Foi esse trabalho aí que deu a... Solicitado pelo Papa Gregório I, que deu origem ao canto gregoriano. Ok? Canto gregoriano, canto do Gregório. Ó, Gregório. Do Gregório. Canto gregoriano, canto do Gregório. Gregório I, Papa Gregório I, mandou fazer o canto gregoriano. Mandou fazer a biblioteca de música, a escola de música e mandou o professor. Bonito. Como era? Era cantada só por homens. Era a capela e em unício. Na capela significa que não tem instrumento acompanhador. Era só no gogó. Idade média, nós estamos falando de herdeiros da antiguidade. Vocês lembram que na antiguidade... Na Grécia, né? Igreja Católica. Idade média. Você volta pra Roma, Roma tá apoiada em Grécia Antiga. Ok. Instrumento era tocado, sim, só pra... Só pra constar. Só pro cara dizer que... Beleza, ele tocou aquilo ali. Ok. Tranquilo, né? Então, mas a questão era... Que na Grécia Antiga... Meu Deus, eu estou aqui. Que beleza. Mudei aqui de novo pro programa, sem me embananar muito. É, tô aqui. Ótimo. Ainda estou aqui. Que beleza. Na Grécia Antiga, o que acontece? Na Grécia Antiga, o trabalho manual não era bem visto. Porque era... Ah, cara. Os caras... O trabalho manual era trabalho escravo, né? Ah, pois é. O que os caras queriam pensar, né? Resolver as coisas com coco, não no soco, né? Ah, terrível. Resolver com coco, não com soco. Ah, ah. Enfim. Mas a questão é... Como a Grécia... Como a Igreja Católica... De certa forma, foi fundada por Roma. E Roma é herdeira dívida da Grécia. Herdeira intelectual e cultural, né? Então, isso veio junto. Portanto, a... O canto era mais importante. Porque o canto estava relacionado ao raciocínio matemático. Estava atrelado à música na Grécia Antiga. Lembra? A gente viu as coisas sobre Pitágoras. Então. Basicamente é isso. Algum tempo... Mais de algum tempo depois, Platão, ele... Platão era aluno de Aristóteles. Sócrates. Ah! Sócrates. Era o contrário. Aristóteles foi aluno de Platão. Enfim. Platão foi aluno de Sócrates. Em um dado momento, ele... O Platão escrevia... Reproduzia os textos de Sócrates. Depois, em um dado momento, Platão foi se afastando. E teve um ponto na vida de Platão... Que ele estava muito próximo a Pitágoras. Inclusive, até Aristóteles, que foi aluno de Platão, denunciou isso. Em um dos seus livros. Denunciou. Ele falou sobre isso, né? É, denunciou. Enfim. Porque ele estava dizendo lá no livro de Aristóteles que Platão tinha se afastado muito de Sócrates. E estava se aproximando muito de Pitágoras. Então, chega um dado momento que, na verdade, o Platão... O Platão, ele é mais pitagórico do que aristotélico. Socrático, desculpa. O Platão é mais pitagórico do que socrático. E, enfim... E Platão influencia, assim, muito Santo Agostinho. Que faz parte da Patrística, que são os primeiros filósofos católicos, né? É isso. E isso aí é, basicamente, a fundação intelectual da Igreja Católica. E de todo o Cristianismo Ocidental, porque... Porque, cara, se você quer entender o Cristianismo, filhinho, você tem que estudar a Igreja Católica, você tem que estudar o judaísmo, enfim... Independente do que você é. E você, ateu, que odeia a Igreja, você que tem ateuzinho, que tem uma graduação, vou agradecer a Igreja Católica por isso. E estude um pouquinho essas coisinhas, né? Fora do... Ah, vamos abrir a cabecinha, sair do... Só do... Do ódio à Igreja, e bababá. Então, onde é que nós estamos? Voltando. Então, aqui, os homens cantavam a capela sozinhos. Por que cantavam a capela? Por causa do trabalho, né? Trabalho manual não era bem visto. Tinha que ser trabalho intelectual, você calculava lá os... Toda aquela parte matemática atrelada à música que vem de... Agora, a gente que passa para Platão, que chega em Santo Agostinho, que está na Igreja Católica, na Idade Média, e é isso. Então, beleza. Os neumas, os neumas, os neumas... O que são os neumas? Os neumas são esses traços aqui, em cima do texto. Está vendo aqui? O objetivo desses traços era dar uma ideia do contorno melódico, né? Tipo, aqui, subir a melodia, subir a melodia, aqui, sobe e volta. Eu acho, não estudei isso, tá, gente? Porque se é para dar o contorno melódico, que eu entendo que subiu, subiu, subiu e voltou. Aqui eu entendo que voltou e subiu, entendeu? Eu ia pensar e raciocinar dessa forma. Se está certo, eu não sei, mas de acordo com o que eu estou vendo aqui, assim, que nós estamos vendo aqui juntos, o objetivo era esse. Então, é muito provável que subiu. Ah, é isso. Então, vamos para a próxima. Na escrita medieval, surgiu o trigrama. Lembra do pentagrama, então? Penta, um, dois, três, quatro, cinco. Penta, pentacampeão, campeão, cinco vezes. Pentagrama, cinco gramas. Não, calma. Cinco linhas. A primeira partitura era o trigrama. Só tinha três linhas. Aí, depois, foi criado o tetragrama. Tetra, campeão, quatro vezes. E depois, por final, o pentagrama que nós usamos até hoje. Pentacampeão, ganhou cinco. Então, é um, dois, três. Um, dois, três, quatro. E aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Que beleza. Nós estamos aí no pentagrama, né? Isso. Quem inventou esse negócio foi o tal do Guido Zaretsu. Se é que é assim que pronuncia. Que ele viveu entre mil e mil. Não, mil e depois. Entre novecentos e noventa e dois e dez. Mil e cinquenta. O Guido Zaretsu foi responsável, também, por dar nome às notas. Isso foi em São João. Santo Iones. Mas eu não botei aqui. Eu vou botar na próxima. Eu estou dizendo isso para vocês. Mas a gente volta nesse assunto. Eu tentei que eu ia buscar aqui. Santo Iones. E no São João. Ah, bonito. Clave. Clave. Clave de dó. Clave de sol. Clave de fá. Clave. Clave é chave. Acabou. É a chave de onde você vai fazer a leitura. É através desta chave que você vai conseguir ler. Porque a chave é ali onde você abre a leitura. Entendeu? Você enfia a chave e ali começa. Dó. 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 Depois o Dó vem Ré. Depois vem Mi. Depois vem Fá. Depois vem Sol. Aí antes de Dó vem o quê? Dó. Si. Lá. Sol. Ih, Rá. Pronto. É só isso. Tá, mas aqui está diferente. Aí o Dó está mais para cima. Certo? Então. Dó. Ré. Mi. Dó. Si. Lá. Sol. Fá. Ah, que beleza. Aí mudou para cima. Mesma coisa. Dó. Dó. Olá. Dó. Si. Lá. Sol. Fá. Mi. Ré. Uh, Rá. Ih, mas isso aqui é de Fá. Olha que beleza. Então. Agora, qual é? A chave aqui é Dó. Então a chave aqui é Fá. Então, o que quer dizer? Fá. Correta? Fá. Sol. Lá. Fá. Mi. Ré. Dó. Si. Ih, mas o Fá desceu. Tudo bem. Fá. Fá. Mi. Ré. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Oh, que beleza. Nossa. Aí você pode fazer a mesma coisa na chave de sol. Da outra vez eu consegui desenhar mais ou menos. Vamos ver se eu consigo agora. Que porcaria que ficou. Mas tudo bem. E faz de conta que eu acertei. Mamãe do céu. Esquece. Ah. Então. Aqui é Sol. Aí Lá. Aí Sol. Aí Fá. E continua. Não é difícil. Tá, gente? Isso não é difícil. Pessoal escabela, gente. Bota a cabeça na parede. Mas é só praticar, filho. Só praticar. Pega uma folhinha por dia de partitura que tu nunca viu na vida. Pode pegar de, sei lá. Música infantil. O que importa é tu praticar a leitura. Lê as notinhas. Depois você pensa no ritmo. Lê só as notinhas que titi já tá feliz. Tá. Tá. Agora nós vamos ver as pausas como eram escritas na Idade Média. A função da pausa era simplesmente, Mery, simplesmente marcar a respiração entre as frases da pronúncia do texto. Ok? Eram as vírgulas, ponto final, ponto exclamação. Isso era a pausa. Pá. Né? Aliás, nós falamos frase musical, né? Por herança medieval. E vamos lá aqui, ó. Pausa. Uma pausa, uma respiração maior, uma pausa menor, uma pausa pequenininha, uma respiraçãozinha, né? Isso aqui, inclusive, até parece uma vírgula, tá vendo? E aqui, ó. Acabou, filho. Isso aqui quer dizer que acabou, acabou mesmo, entendeu? Título de curiosidade. Essa figura é usada até hoje com essa mesma função, tá? Até hoje a gente usa isso aqui, com essa função de final de música. Isso ficou na partitura da Idade Média até hoje. Isso aqui, nós usamos até hoje, mas ele tem um nome de barra de compasso, tá? Ele não faz pausa, mas ele divide o tempo. Ah! Que beleza! Que maravilha! Vamos lá! As figuras musicais tinham nomes, né? Exatamente como hoje, né? Sem breve, sem mínima, colcheia, sem colcheia, fura, semifuza e a confusa e aquela loucura toda. Né? Então, é isso. Lá eles tinham outros nomes, só que aí não era cada figura, era um conjunto de figuras, uma determinada, uma configuração, digamos assim. Vamos lá! Aqui, né? Estaria a representação. Hoje, moderna, que nós usamos hoje, né? A escrita que nós temos hoje. Tá? E aqui, do outro ladinho, nós temos... Meu Deus, cadê? Cadê? E do lado aqui, do lado aqui, nós temos o que era na época, né? Eu tentei mudar de cor aqui, mas me bananei, não achei não, tá bom? Então, vamos lá! O nome! O nome dessa figura lá na Edmédi. Virga! Puncto! Se vocês quiserem parar o vídeo, dar uma olhada. Antes de eu começar a rabiscar, dar uma pausinha antes, dar um print aqui, ó. O teu tecladozinho tem um print screen, aí você printa esse bagulho. Manda aí no seu livrinho, no seu paintbrush. Então, olha lá na descrição do vídeo. Tem lá os livrinhos, se você quiser olhar. Eu não lembro se esse aí tá lá, mas enfim. Mas lá tem os livros pra você acessar isso tudo. Ok. Não sei se vocês estão percebendo, mas isso aqui, ó. Isso que nós estamos vendo aqui, tá dentro de um livro e é uma citação de outro. Este livro eu tenho. Ah! Alegria, adoro livro. Tem gente que fala que isso é uma barata, é tanto que eu uso de papel, mas tá bom. Próximo nome. Clives, podactos, torculos, porrectos, cândigos, clímacos, sua mãe. Eufônios, quilisma, presos, já estou fazendo curva. E ângos. Eufônios, ah! Vamos tocar eufônios? Eufônios, neufônios. Ah, meu Deus, ainda falei errado. Eufônios. É isso. Lindo, né? Libirizuários é um nome cheio de partitura e de canto gregoriano, né? E o canto gregoriano, tradicionalmente, ele é feito em latim. Existem alguns em grego. Existem alguns em grego. Mas a maioria deles é em latim, tá? Aí eu arrumei uma fotinho pra vocês aí do Líbero. Os vales. Olha, que bonito. Dá uma pausinha aí. Dá um print nisso aí. Printa lá as figuras antes de rabiscar. Entendeu? Tenta encontrar aí. Vai ser bem legal, cara. Vai ser muito maneiro. Aqui, ó. Pausa final. Tá vendo? Ai, que beleza. Tem mais. Cadê? Esse aqui, ó. É o que? Tá embaixo? Sobe e volta, né? Ai. Isso é tão maneiro. Ai, tem uma coisa interessante que não tá ali, cara. Aqui, vocês conseguem ver isso aqui, ó. Essa bolinha ali. Isso ali é a nota de aviso. Não tá aqui. Tem... Ai, tá no dos seus livros, canto gregoliano. Essa notinha é pra avisar qual... Isso ali é pra avisar qual é a próxima nota. Pra você não se perder durante o canto. Entendeu? É, os caras são geniais, véi. Os caras são geniais. Missa, missa. Vamos falar sobre missa. Missa é uma parada muito legal. Missa é muito maneiro. Né? Independente de você gostar de missa, ir na missa ou não, né? Porque missa também é uma forma musical. E você, assim, que não é católico, lembre-se. Bara Luterano e ele escrevia missas para serem encantadas. Ha! Vamos pra missa. A missa é o ritual, o rito da igreja católica. Ok? Por favor, não ranque seus cabelos. Até Lutero, a única igreja que tinha era católica. Então, enfim... Até a renascença, a quem defendeu a Bíblia foi a igreja católica, tá? Então, a missa da igreja católica tem origem no canto gregoriano. No canto do Gregório. O Papa Gregório I foi quem criou o canto gregoriano. Ele fez a biblioteca, a escola de música e mandou professor de música pelas Europa e pelo mundo. A forma completa do ritual cristão chama-se Missa Solene. Solene, Solene, Solemnis. E tem a missa mais curtinha, que era a missa privata, que era a missa rezada. Ok? Na missa curtinha, as palavras eram ditas. Na missa solene, as palavras eram cantadas. É essa aqui que, de fato, interessa para nós que estamos pensando em música única e exclusivamente. Porque a missa solene era cantada. Cantada. Ok? Ah, na missa solene, recebem papes. A primeira grande divisão da missa, saia em ordinário, na missa. Ordinário, um missai. Que não muda, é invariável, é sempre a mesma coisa. É a espinha dorsal, é a coluna da missa. Toda missa solene tem que ter o ordinário da missa. Tanto que, se você pretender algum dia estudar canto gregoriano, repetindo. A dica de quem me ensinou alguma coisa sobre o assunto, comece pelo ordinário da missa, porque o ordinário está em todas as missas. Depois que você resolver os problemas textuais, musicais, do ordinário, aí você parte para o próprio da missa. O próprio da missa é o próprio missai, é o que muda, é o variável. Como assim o variável é o que muda? O variável é o que diferencia uma missa de Páscoa de uma missa de Natal. A missa de Páscoa tem coisas específicas da Páscoa, a missa de Natal tem coisas específicas de Natal. Então, isto é o variável. Porque ele tem essa variação de acordo com a data, o que é o próprio para a missa de Natal, não pode ser cantado na missa de Páscoa e vice-versa. Por isso, ele é o próprio para a missa. Ok? E vai que vai o gachinho cantando. Vamos lá. O ordinário da missa. Então, quais são as partes do ordinário da missa, se vai aprender missa, comece pelo ordinário. Ah! Não é uma ordem. É apenas um conselho, porque o ordinário está em todas as missas. Então, comece pelo que é fixo. Porque assim você vai poder cantar todas as missas. Se você começar pelo próprio, você só vai poder cantar a missa específica. Por exemplo, se você começar a aprender a cantar, a fazer a missa de Natal, você só vai poder cantar no Natal. Se você aprender o ordinário, você vai cantar em todas as missas. Porque o ordinário está em todas as missas. Porque o ordinário é invariável. Ah! É o que está na ordem. É a espinha dorsal, a coluna. É o fixo. É o que ordena. Ordem. Vamos lá. Para o ordinário, temos o quírio, o glória, o credo, o santo dos águas, agnus dei, santos, agnus dei e it missa est. Ok? Aqui a introdução, liturgia da palavra, liturgia eucarística. Agora nós vamos para o quê? As partes que de fato são música. Ok? São. Quírio, glória, credo, santos, agnus dei. Tudo isto é cantado. Ok? Pronto, temos uma chave O que interessa realmente para a música Para o pessoal de música Para quem se interessa com música São essas partes aqui Não estou dizendo que o resto da missa não importa Mas para a música Para quem é de música Isso interessa fundamentalmente Porque isso é cantado Quere, glória, credo, santos, agnes, dei Tudo isto é cantado Por restante, não Vamos para o próprio da música Da missa, da música Que é o que variava O de Natal, o de Páscoa Nós temos o Intróito, coleta, epístola Gradual, aleluia, tracto Ou tracto Sequência, evangelho E sermão Isso na liturgia Da palavra, coleta e o intróito Estão na introdução Intróito, introdução E a liturgia da palavra Foi o que eu falei E agora a liturgia e eucaristicação Oferitório, visita do gatinho Prefácio, comunhão e pós-comunhão Eita, o gatinho foi Cadê uma passada? Nem me deu um beijo, gatinho A parte que de fato importa para a música Na missa No próprio da missa São os intróitos O graduali, aleluia O ofertório e o comunhão Porque isso é o que de fato É cantado Todo mundo deve lembrar Do aleluia de Rêndel Rêndel não era católico Ele era Meu Deus Anglicano Rêndel era anglicano Ele trabalhava para a igreja anglicana Eu não sei se ele era anglicano de fato Ou se ele era luterano E se converteu em anglicanismo Mas enfim Rêndel trabalhava para a igreja inglesa Que era a igreja anglicana E ele escreveu um aleluia O aleluia de Rêndel É conhecidíssimo Mas isso é barroque Depois a gente volta para isso Gente, até hoje se escreve missa Nesse formato Vamos lá Quais são as características principais? Para quem não sabe Missa Significa Missão Obrigado Pedro Ernesto Se não fosse você Eu jamais saberia disso Obrigado mesmo Sem brincadeira Foi muito legal saber esse negócio Missal Missal Não é sal para mim É o livro onde estão todas as missas Ou a maior parte dela A missa O texto era em latim Para mentir continuar a ser Não sei porque resolveram mudar Eu não estou entendendo nada Não faz sentido É muita coisa O foco da música era no texto A melodia e o ritmo Eram para enfatizar o texto Então A pronúncia era muito importante O texto era importante O ritmo estava carregado Na pronúncia natural da palavra Como a gente já falou Isso 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 Uma notinha por sílaba, poderia ser neumática, algumas notas por sílabas e poderia ser melismática, trocentas notas por sílaba. A tessitura, normalmente, parava em uma oitava, ou uma oitava. É, tá bom, uma oitavinha, ok? Era monofônica, significa que era mono, uma fônica, voz, uma voz só, só tinha uma melodia cantada. Ela era diatônica, ela não mudava de tons, de tonalidade, ou modal, ela ficava presa em um modo. Lembra que nós vimos modo em música grega? Ah, foi de um gatinho dentro da parede. É isso. Isso, e de qualquer forma, ainda assim, mantém-se a questão de uma oitava. Uma oitava, tá? As músicas eram anônimas, pois eram escritas para a igreja, né? E o canto era masculino, como nós já vimos. Ah, entretanto, cantou, todavia, existia lá o Liro Vermelho de Montserrat, que era de um mosteiro, monastério. Era numa dessas construções que ficava um monte de religiosos, que era só de mulher, e elas cantavam. E o Liro Vermelho de Montserrat é um livro de canções, de canções de músicas, sacas, escritas e cantadas por mulheres. Ah, muito legal, né? Não tem aqui, também não tem como mostrar isso para vocês. Vou tentar botar na descrição do vídeo. É esse aqui, eu queria ler isso. Um exemplozinho aqui para vocês, ó. Exercício, o dever de casa para vocês. Olha, eu quero que vocês passem a nota, ó. Clave de dó, aqui é dó, né? Então, antes de dó vem o si, antes de si vem o lá, de lá vem o sol, né? Sol, lá, si, dó, é isso? Então, aí. Tá? Na dúvida, se tiver assim, ó, se tiver a notinha trepada assim, ó, você começa a contar de... A primeira nota que você conta é de baixo, tá? Ok? Dever de casa, é isso aí, você escreve isso aí, pode ser só nota, não tem problema, tá? Se você, por acaso, não sabe ainda escrever bolinha, tal da partitura, escreve o nome da nota, escreve em cifra, sei lá. Tanto faz. E entrega isso aí para o nosso amigo lá, o Pedro Ernesto, que ele vai gostar muito. Tá bom? Aí eu passo esse vídeo para ele, pede para ele corrigir. Trovadoras e Troveiros. Ah! Nós futuramente falaremos novamente sobre essa galera aí, ó. Olha quantos instrumentinhos interessantes, olha que beleza. Ah, eu gostei disso, gostei disso. Trovadoras e Troveiros foram músicos, itinerantes que tocavam temas seculares. Eles não faziam música para a igreja, poderia estar relacionada a termos religiosos, mas não era música sacra. Tá? Alguns deles estavam relacionados ao topo da hierarquia, né? Feudal, incluindo a realeza. Esse é o pessoal lá com umas grana, né? O pessoal do norte, do sul. Isso, do sul? É, é. Do sul da França, que aí faz divisa ali com a Itália. Isso. Além dessa galera, tinha os Menestréis, que, se eu não me falho, a memória estava na Inglaterra, e o Meiterdinger, ou Minersinger, que esse povo aqui está na Alemanha. Cai? O que eu falei assim? Não sei, mas tá bom. Os Troveiros, né, estão ligados principalmente ao sul da França e norte da Itália. Norte da Itália, norte da Itália. Milão! Ha! Isso aí. Os caras estão agarrados em Milão aqui, tá? Norte da Itália é Milão. Moda, semana de moda, vai Milão. Os Trovadores são uma escola de literatura e música, tá? que surgiu aqui entre o século XI e XIII. Aí foi o boom dos caras. Muito legal. Pra quem não conhece, dá uma procurada que é bem interessante. Os Troveiros eram do norte da França e os seus temas eram rurais. O norte da França, se não me falha, a memória está agarrada com a Alemanha. Se não me falha, a memória. Eu não sei se eles tinham um texto mais sofisticado. Eu acho que isso aqui eu errei. Isso aqui, desculpa, eu errei. Isso aqui estava em outro. Acho que era do outro. Passei trecho do outro pra cá. Enfim. Eles tratavam os temas mais rurais, tá? O gato bagunçou o boleto. Eu não sei se eles viram ele aí na gravação. Eu não sei. Os trovadores viajaram de cidade em cidade. Alguns chegaram aí pra outros continentes. Teve uma galera dessa que foi pra Israel. Na Idade Média, ir pra Israel realmente é um bocado de chão. Hoje sair daqui pra Israel de avião já é longe pra burro, né? Imagina ir pra lá. Israel a cavalo. Só sai lá da... Imagina. Só sai lá da... Acabei de falar. Só de Milão pra ir pra Israel a cavalo. Ó, que beleza, né? Que coisa doida. Os temas mais tratados eram cavaleirismo, eu, amor, cortês. Lembra as cantigas? As cantigas de amigo, cantigas de mal dizer. Esse tipo de coisa. Isso é... É isso aí. Essas são os... provadores e troveiros. Vocês provavelmente viram isso em algum... Em alguma disciplina de literatura. Se não viram, cara, em qualquer livro de literatura vocês vão achar isso. Então, é de ensino médio. Faço. Ah, eles podiam falar também sobre terras distantes, né? Podiam falar de Israel. E histórias, eventos históricos, tá? Nesse caso aqui, eles lembram os poetas, né? Da Grécia Antiga, lembram? E vão, e vão. As melodias eram baseadas no canto chão, canto gregoriano, canto chão, canto plano, sem muito salto. Canto, chão, plano, né? Tinha uma fórmula de compasso 3x4, né? Que era o estilo francês. Nessa época, o padrão do estilo francês era ser ternário. Lembra que nós falamos sobre características que definem estilo. Então, é isso. Vamos, vamos. Ai, acabou. Acabou. Vamos ver. Eu acho que dessa vez eu consegui gravar isso pra vocês. Parece que sim. É isso. Eu gravei isso aqui duas vezes. Outra vez ficou um pouquinho menor. Mas tá bom. Tá bom. O importante é que tá gravado, né? Então, tchau, tchau. Até já. Até a próxima. E agora... Agora eu não sei. Agora eu vou descansar. Valeu.